melhorou é legal cara que você joga com outras pessoas né eu jogo lá com a jane lá que é do ps4 de boa dá pra jogar com qualquer um agora mas ficou em compensação com os bugs do cão sim eu gosto desse mapa gostei desfile de carnaval tipo não tem nada a ver se parece mais um circo do que um carnaval deve ser carnival daí eles traduziram para o carnaval porque mais parecido o carnival como assim é em inglês lá tem uma festa chamada carnival não sei se é a mesma coisa que o carnaval acho que é um pouco diferente não mas o cara falou que é espelhado no carnaval brasileiro é boneco da época mas tá tudo errado então falou que era inspiração velho tanto que veio negócio de negócio de floresta negócio de pulando fulô sabe negócio o meio típico do brasil sabe sim a pula pula não falou tudo bem mas esse aqui não lembra nada o canal esse aqui parece um circo pelo mesmo pra mim porra mentira velho eu quero tomar uma investigada pra frente velho é o sistema né se é a gente tem a que as coisas porque é uma pesca não tem uma pesca lá para cada um chapéu mas você tem que assumir a pesca Nossa, ele foi garfado. Levanta, animal. Hum, caí. Ai. Oxê, outro maluco aí. GG, guys. O Knuckles. Se é, o Knuckles tomou fumo do Sonic. The Hedgehog. Eu tenho a skin do Knuckles. Ah, mas do Sonic mesmo que eu gosto, não vem. Devia ter do Tails também, né? É. Ó, do Tails seria legal, hein? Xiii. Man. Pois é, André. Realmente... É... O que fica mais parecido mesmo com a coisa do Brasil é aquele pulando fulô lá, né? É. Essa daí, carnaval, velho. Carnaval não sei aonde. Isso aí parece o... É mais parecido com a coisa da parada, velho. Isso aí do que carnaval. Circo ali do tio Zé ali. Oi, de novo? É o mesmo ou não? Não, é outro. É um pouco diferente. Eu não entendo que tem... Ah, tá, tá. Aqueles ventilador lá atrás. Entendi. É só o efeito. Cara, que nem um animal, velho. Não pensei que ele ia tocar pra frente. Meu Deus. Você tocou pra trás, velho. É. Olha o bug do cão, velho. Buguei, velho. Não sei. Buguei lá no cano, mano. Mano, que desgraça, velho. Só comigo mesmo. Buguei lá no cano. Olha o André, velho. Caiu. Tem outro moleque também. Ele ia passar em primeiro, ele caiu. Foi engraçado o jeito que tu caiu, velho. Depois tu tentou mergulhar pra salvar. Ah, assim de equipe, assim, quando tu tá com uma equipe boa, é mais fácil pra tu ganhar. Ah, eu tinha Samutrator ali, nem percebi. É, eu só vou por ali, só. 4 e 35, Zé. O cara deu bater na parede. Meu Deus. Meu Deus. Boa, nego. Vixe Maria. O time desse aí deve tá bem contente. Esse é monstro, ó. Ó, olha a habilidade. Ó. Aquela movimentação do Júlio no X11. Ó, isso. Esse não tá Igor, velho, falando onde é que eu tô, velho. O cara no X11 falando onde é que eu tô, velho. Quando ele falou isso, velho, eu coloquei a mão na cabeça, velho. Eu não acredito nisso. Ó, pior que nessa atualização, meio que podia botar o X11, né? X11 era massa, velho. Cara, legal o Ed ficava sapateando. Cara, o Ed era morto no X11, velho. Meu Deus do céu, velho. O Ed era monstro, agora no X11 é creme de os pais. Ele e o Júlio, velho. Tá maluco. Ele queria fazer as mesmas coisas que ele fazia no... É. No X1 ali, ficar troteando ali, mas não dá certo. Ele queria trupecar, mas não dá. Não dá, velho, pra ficar troteando. Pico nevado. Bora. Vai, tem um... Vai, morto. Tem um cara aí que... Fica parado. Eu tive que me policiar. Eu fui falar... Eu fui falar um negócio ali que não pode falar. Daí eu travei no meio da frase e fiquei... Bugado. Ah, eu fiquei muito pra trás, velho. Ah, eu também, velho. Não, não... Ah... Faz palma. Vai, reage, pô. Reage. Não, não... Não contou o checkpoint. Ponte. Ah... Fui gafado. Eu fui gafado. Fui gafado. Ah, não arrisquem ali, velho. Ah, vai se lascar. Meu Deus, onde você tá, Espanhol? Eu também não troupeco. Um... Uns dez. Ah, vai dar, confio. Nós ia ter medo. Nós passamos... Ó o outro ali, velho. Caralho, pior que tem cara que tomou mais que tu. Olha esse aí, ó. Sim. Ó. Tem um que não consegue subir a escada, velho. Vai, teu jogador. Esse é o que ficou na Noia na outra partida. É o mesmo boneco. Caramba, ele cara tomou um jab ali em todas ali, velho. Uhum. Turuturuturuturuturuturuturuturuturuturum. Ei, mano. Aquela equipe ali que tem aqueles ursinhos ali, ó. Eles estão juntos, velho. Porque... Uhum. Pelo menos dois ali, velho. Em três ursão, velho. Hum. Ah, esse é esse. Esse é o seu crack. Esse é o seu crack. É, vai ter que ir logo, velho. Aqui, só passa... Só passa duas. O ADM aqui também é crack, velho. Se o ADM tivesse aqui na equipe, já era. Já podia ir. Nem precisava nem correr. Pular na full. Ah! Caramba, velho. Estão queimando mato aqui, velho. Está um cheiro de mato queimado. Hum. Ah, lá e lá atrás, pô. Go, 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 go. O febre do rato. Ah, mano. Oh, filha. Ah, mano... Ah, mano. O telefone meu ficou o dia todo enchendo o saco velho 500 bonecos ligando velho, você atende, cai a ligação Eu não, eu nem atendo mais Já cansei de colocar no spam velho, não tem como não Você coloca um no spam, vem 15 novos Bora lá time final hein Agora é a hora da verdade, quem é temido de verdade, entendeu? Tem que ser futebolzinho, futebol a gente é craque Aí ó, vamos fazer a mesma tática hein Deixa o André pro gol, ele gosta de ficar no gol Quem? O Andrachim O Andrachim É o espanhol, vai turnar André Tá O Godzilla é giroflex, você que sabe É, é, mais conhecido por Godzilla Bora, Sonic O ruim que esse negócio aqui no meio é embaçado Que porcaria Ah velho, caiu a casa Caiu mesmo Ah, ah, acabou Ó, cuidado que você dorme aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah velho, os bichos da massa cabeçada velho Ô mano Desgraçado, um moleco ganha de todo mundo Ó, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Boa Aí, fizemos um Me ajuda Me ajuda Boa 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 Respeita Tem jeito, eu falei, velho No futebol a gente é monstro Os caras dão uns toques, velho A bola vai lá no outro lado Tu dá a cabeçada e a bola não sai do lugar GG, time Bora mais um, hein Peraí que eu vou trocar de skin De novo, velho Eu sempre troco, velho Cada vitória é uma skin diferente Colocar